Apoie Flow. Salve, salve. Família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, aqui do meu lado é o Monarcao. E aí, galera, como que vai? E hoje nós vamos bater um papo muito foda, de novo, com o nosso grande amigo Dilera. Ah, é legal. Eu acho que, assim, tua vibe é gostosa, tá ligado? É deficiente, vibe deficiente é boa, velho. Sempre, é, ué, deficiente é da hora. Mas já conversou com um monte de deficiente junto? Cara, é só quando eu olho no espelho. É. E esse bigodinho aí? A gente tá ali pra cá. Você viu a ver, na bolinha? Fiz ontem, tá tudo torto essa porra. Tá maneiro, pô. Nunca fiz a primeira vez. Eu falei, ah, vou fazer ficar cabuloso pros caras, né, mano? Aí os caras, tudo bigode da hora, tem que ficar no grau, né? Tinha aí umas advogadas renomadas aí. Cara, vamos mudar de assunto. Tudo puta! Aí eu sou eu que a Tata, a Tata, a Tata tava, a Tata, tava roubando minha... Tata? É. Tata? Tata, é. Tata, é isso. Tata, Tata. Tata, 7, Tata, 8, Tata, 9, 10, 11. Tata, Tata, 15, Tata, Tata, 17, pronta. Tata? Forte e tchau. Forte e tchau. Cursou demais, mano. Não, mas isso que é legal. Não, viado, não faz isso não, pelo amor de Deus. Perdão. Aí o... Nossa senhora, não faz isso não, bicho. Aí vontade de mamar. Aí a Tata, eu sonhei que ela tava roubando minha cafeteira nova. Quem? A Tata. Para! Desgraça de gordos. Pento gordo. Aí gordo, perdão. A Tata. Aí ela... É sonho, vai saber. É sonho de deficiência. Aí eu peguei... Bá, 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 bá. Bá, bá, bá. O que que vai, viado? O cara tá chorando aqui. Xiii, marido. Oh, não chora não, meu Deus. Quer que eu te mamo? Perdão. Um rapaz falou pra mim assim, falou umas 4 horas aí. Pra mim, eu falei, por quê? Porque quando eu fui transar com ela, eu falei pra ela gozar no meu cozinho. Que eu tenho esse chique, né? Eu falei pro Emílio lá. Não, eu tenho muito tempo. Eu falei pro Emílio, o Emílio fez uma cara assim. Falei, será que é isso mesmo, mano? na sua cozinha. O Emílio, velho. O Emílio ficou... O pau dele nem sobe mais. Ah, chaponeu, rapaz. Fazer igual o Psyu. Caminhão de azulim tombou e o velho aproveitou. Não, não aproveitou, não. O velho é mula, rapaz. Não, não toma azulim, não. Toma o do cu, fi. Brinca. Perfeito, Emílio. Aquele cabelo pintado dele, né, cara? É muito engraçado, velho. Oi, eu acho que ele... Não sei, deixa eu falar. Viu? Pô, agora tu falou. Cortaram lá no shopping, só. Comprei uma do... Uma do Batman e uma do Space Jam. Que massa, velho. Ô, Jean, acabou de sentar aí. Falando de Space Jam, lembrei do Elon Musk do SpaceX. SpaceX, né? Tinha que chamar ele. Porra, imagina... Porra! Caramba! Eu e a... Na IP tem! Gosei! Gosa, pai! Ai, gosa, bicicleta! Vai, gosa, óleo Singer! Óleo Singer? Ó, não lembra dessa? Não conheço. O que é óleo Singer? Cara, é óleo Singer, olha pra... Pra máquina, pô. Não, é... Ah, não. É, óleo Singer. Pra botar na bicicleta, na corrente da bicicleta. Rapaz, lotava até o talo, achando que ia andar pra lá. Eu chamando o Monark, deveria saber. Porra! Monark é uma fraude. É Nutella, é Nutella. É uma fraude. Lixo. Brinco. Valeu, Danilo. É nóis, caralho. O Danilo... Você é um lixo mesmo, filho da puta, Danilo. É, quase acabou com o casamento e não namoro o seu... Pai não morreu. O Palmito, desgraçado. O Palmito é foda, velho. O teu pai não morreu... Não, o pai é do Danilo. Não morreu. Não morreu. É tico, não liga não. Entendi. Mas aparentemente morreu, né? Morreu, morreu. Por isso que eu falei não morreu. Tipo, a ironia, mas é tico. Entendi. Então quer dizer... Então quer dizer... Que o pai morreu mamando... Perdão, respeita o pai. Caralho. Chorou ainda. Mas eu acho que o Danilo vai rir. Depois dessa, tu merece uma flechada. Ô, viado, não faz isso não. Desgraça. Ô, cabelo. Meu cabelo. Desgraça de cabelo. Nossa. Nós fizemos um especial de 500 caras, nós demos um PC pro menino que era sorveteiro, velho. Da hora. Só que... Aí nós foi lá na sorveteria e tinha dois carrinhos de sorvete. Nossa. Aí eu comecei a desbrochar com a pó do Tic e eu queria sair com ele na rua, mas eu tava atrasado porque tinha um monte de coisa pra gravar. E eu tava louco pra sair com ele na rua pra gravar, mano. Eu de buzina, ele empurrando atrás e eu gritando na frente de buzina, de buzina. Ele empurrando atrás e tu gritando na frente. Mas como é que tu ia gritar? Ó, sorvete! É? Não, não ia não. Fácil. Dizem não, não ia não. Muito bom. Não, não ia não. Eu que iria. Então quer dizer... Então quer dizer que agora tem propaganda, então. 20 mil beats. Mas na hora do cruzo lá, tu fica fazendo as caretas? Tá cruzada? É. Ah, não, fico não. Era de quatro. Você acha que... Na hora que ele tá treinando, desligado. Pera aí, pô. Deixa ele falar, caralho. É, não. Era de quatro. Eu sempre falo pra galera. Fica de quatro que tu não olha na minha cara, né? É, não. Ou era de quatro ou no escuro, né? Pra não ver as caretas. Porque você imagina, né, mano? Transando com a mulher e de repente... Não tem como, mano. Perto de tesão na hora, hein, gom. Não dá pra pensar, mano. Essa daqui é a primeira vez que eu fui dar uma... Perdão, que eu fui conversar com ela. Ela olhou pra minha cara e eu fiz uma careta sem querer, rapaz. Eu tentei segurar, mas na hora não tava tão feliz. Aí eu falei, agora vai, né? Aí eu dou uma lapada na careta e ela começou a dar risada. Ficou tipo uns 10 minutos da risada. Que desgraça, velho. Perdeu o clima, mano. Razei. Não, já era. Falei, ah, vai tomar no cu, velho. Que nojo, mano. Ainda bem que ela voltou, né, depois. Ainda bem. A lei do Brasil é uma bosta, né? Aí, tipo, eu falei. O cara me humilhou na live, velho. Tipo, ô, você é um babaca que não sei o quê. Eu falei, cara, se você pensa diferente de mim, primeiramente, a gente, pelo menos até onde eu sei, a gente não é uma democracia. Então, você respeita o meu olho. Pensa com respeito o seu. Você não pode achar. E vai tomar no seu cu! Vagabundo! Falei pra ele. Pior que eu tinha que ver a mãe dele, os caralho. Aí, ô, mas zoando. Zoando não, da Toré, foda-se. Aí, era zoando. Não era, era, não era. Era, não era. Não era, pronto. Era ou não era? Era. Não sei. Era ou não era? Era um pouco. Era os dois, você tava zoando. Era os dois, 50, 50. E na Lan House lá, na Lan House, além de botar a bunda na cara dos outros, fazia mais... Ah, tinha um negócio da hora, viado. O mais legal era do pad. Mousepad. Cai na eficácia, assim, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, tipo assim, tinha um cara sentado aqui assim, né? E ficava nós três atrás. Aí, nós enrolávamos o mousepad, o mousepad pesado, bicho. Aí, nós enrolávamos o mousepad assim. Aí, o cara aí, jogando assim. Nós só aqui, né? Aqueles três caras. Aí, de repente, pegava o mousepad assim, ó. Na cabeça do cara, rapaz. Aí, ficavam os três pra trás, olhando o computador. Não sabia quem que era. Aí, o cara fala, ah, mano, para com isso, velho. Para com essas palhaçadas, velho. Não tem como bater nos três? Tem como, velho. Tem como. Lógico que nós não pegávamos mais forte. Fala em inglês aí. O Brasil, a Twitch da Brasil precisa de mais autonomia. Eles são legais, mas os gringos são uma merda. Fala isso aí. Não. Tá bom. Quer que eu fale? Na voz do Axel? Quero, quero que você fale. Ok, então fala. Pessoal da Twitch gringa. The guys of the Gringo Twitch. Por favor, deem mais autonomia para a Twitch brasileira. Pergunta o que é? Por favor, deem mais autonomia. Ah, pera, pera. Só ideia, então. Tá bom. Só não esqueça. Please, dê mais... Não. Dê mais autonomia para a Twitch brasileira. Para a Twitch brasileira. A sua política atual. A sua política atual. Atual. É. É burra. É... Estúpido. Estúpido, cara. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Não é estúpido, cara. Obrigado. Colocamos aí a palavra mongol e secamos ela. É, porque assim, até você fez lembrar um negócio da hora, velho. Esqueceu. Desgraças. Caralho. Essa foi foda. Você me fez lembrar um bagulho da hora dois segundos depois. Esqueci. Pô, ele veio tipo num relapso assim do bigode e aí eu acho que desceu com a Torette fora. E eu que sou mongol. Eu acho que é isso, velho. A gente... A Torette tem ligação com o THC, mano. Porque não tem lógica isso. Porra, assim... Não, eu ia fazer uma piada muito ruim. Deixa quieto. Não é mongol. É a piada totalmente errada eu ia fazer agora. Ah, lembra... Puta, é foda, velho. Esqueceu de novo. Que desgraça. É que as pessoas que... Porque é, tipo, extremo. Tipo, você humilha, humilha, ela fica presa pra dentro, o Igor nunca vai ter câncer, então. Não, nunca vou ter câncer mesmo, porque eu sou... Ele não guarda nada. Ele manda pra fora. É. Gosto de tudo. Mas é uma desgraça isso. Gosto. Ai, gozo, vai. Igão, flow, gozo. Mongol, perdão. É uma desgraça, velho. É, você não tá xingando ninguém. Não tá usando... Então não tem problema. Mongol, perdão. É, não, eu não xingo, não. Mas o que que tu falou aí? O quê? O que que tu falou aí? Ah, lá do passado, lá. Mongol, mongol, mongol. O Tiamat RL mandou 300 bits. Salve de lheira. Manda o salve do cachorro louco pra mim. Consiste em dar um latido e logo em seguida mandar o salve pro Chironeco do mal. Não precisa dar, ele não precisa. Só não precisa. É, não, acho que eu ia chegar a mãe dele agora. A sua mãe é vagabunda. Brinca isso. Não, mentira. Só dá o cu. Ué, dá o cu é coisa de vagabunda? Não. Por isso que ele falou, não. Mentira, ué. Não, mentira. Como que é o nome do... Chironeco do mal. Chironeco do mal. Teu cu no meu pau. Seu cu fede, mas eu faço a... Brinca. Muito obrigado. Deus abençoe. Tamo junto. Bando de mongoló. Mungo e mongóis. Não é da mongólia, nem preto, nem macaque. Desculpa, niga. Perdão, Jesus. Desculpa a tweet. Tamo junto, galera. Deus abençoe. Desculpa a tweet. No começo era assim, velho. Tinha que pedir desculpa porque eu tinha medo de tomar banho. O bagulho era ficar em casa fazendo live. Live de boinha na minha, cegarinho dando meus gritos. Ah, esse dia eu acho que o vizinho mudou por causa de mim, viado. Porque eu tava gritando muito na orelha dele. E eu tava com aquele tique daquela música. O povo evangélico lá, a mulher ficava olhando assim do muro pra mim, que é a casa do fundo de casa, né? Nossa senhora. Mas eles sabem que tu tem Tourette, né? Eu acho que sabem. Ah, sabe? Ah, deve saber. Peão conversa. Você será de pequeno? Você acha que não sabe? Souber também que se fosse. Chupar o Tourette. Que legal, né? Não pode apanhar. Chupar o Tourette. Chupar o Tourette. Como é que é? Estala o dedo. Tapinha. É. Não faço a mínima ideia. É assim. Tem. Tá. Gostei. Não, essa daí eu colo. Não, mas o meu favorito é o do carro de sorvete. Desgraça. Filho da puta. Preto, macaco, mogulóide. Perdão. Aí ele... Tá zero? Tô zerado. Não, dá alívio. Você sente o alívio mesmo? É alívio. É porque é espasmo, né, mano? Cara, não segura essa porra. É, né? Manda pra fazer. Não, tô segurando não. Tô alinhando. Não segura não porque, porra. Eu tô achando super engraçado.